Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando pela primeira vez, eu sou o André Ponte, sou do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez também, tá? Sejam todos bem-vindos. Eu vou falar hoje com vocês sobre um possível triângulo amoroso no BBB21. Triângulo amoroso de quem será? Vou contar tudo para vocês, mas é daqui a pouquinho. Antes, eu quero fazer um convite para vocês que me assistem, para você que está chegando agora pela primeira vez nesse vídeo. Se você não me segue ainda no Instagram, siga lá, é esse que está na tela, arroba andréponte, segue lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, assim podemos ficarmos mais próximos. Convido vocês também para acessarem o site colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias lá. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal ou está chegando pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês. Então, não deixa de se inscrever não, para não perder nada, tá bom? A gente continua sempre ligados aqui. Como eu falei no início do vídeo, pode estar surgindo um triângulo amoroso no Big Brother ou não, pode, falei pode, tá? Quem seria esse triângulo amoroso? Seria entre Juliette, Sara e Rodolfo. É, porque a gente já viu que Juliette já arrasta uma asinha, mesmo que de longe, para o Rodolfo, né? Enfim, ela não quer se envolver muito com alguém lá. Ela tentou no começo do programa ter alguma coisa com o Fiuk, mas não rolou nada. E aí, né, ela já às vezes dá aquele abraço mais forte no Rodolfo, pode ser um triângulo amoroso. E a Sara também, né, às vezes dá aquela amizade mais forte com o Rodolfo, né? Pode ser um triângulo amoroso. Eu acredito que não vai vingar esse triângulo amoroso, tá? Eu acredito que não vai rolar isso. Se rolar, né, seria aquele Big Brother, lembra do alemão, da Siri, da Fanny, né? Eu acho que, não sei, né, se é possível esse triângulo amoroso. Acredito que o Rodolfo, ele sai logo, né? Assim, acho que se ele for no paredão ainda com uma pessoa que não é forte lá dentro, que é fraco, que na verdade é forte, ele sai, tá? Ele foi com os rejeitados aí, então, por isso que ele voltou, tá? Então, acho que ele não tem muito tempo lá no Big Brother Brasil, tá, gente? Então, o Rodolfo não tem muito tempo no Big Brother Brasil, que eu acho. Também acho que esse triângulo amoroso não é possível. Acho que pode rolar alguma coisa entre ele e a Juliette, talvez. Entre a Sara, eu já acho mais difícil, mas o pessoal na internet está comentando muito sobre isso. Será que vai ter esse triângulo amoroso? Não sei. Mas eu quero saber a sua opinião, você que está me assistindo aí. Acredita que possa ter alguma coisa entre Rodolfo e Sara, Rodolfo e Juliette, enfim? Deixa seu comentário aqui, a sua opinião, que eu quero saber também, porque eu fiquei muito confuso nessa história aí, tá bom? Quero saber a sua opinião também. Tá, gente? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco, aqui mesmo no canal, tem um outro vídeo pra vocês sobre um outro assunto que eu trago pra vocês, um assunto totalmente diferente. Pra você não perder, é só ficar ligado aqui. Se não é inscrito, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha pra não perder. O nosso próximo vídeo começa daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, aqui no canal, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço. Então eu conto com vocês, hein? Desde já agradeço pela sua companhia, e a gente se vê então daqui a pouco no nosso próximo vídeo. Até já!